Rapaziada, passamos da ponte lá, mano, mas vocês já mostramos aqui e tamo de volta. Hã? Direito e esquerda. Já é esquerda aqui então, né? Ai! Taigão? Ta onde? Tem que ir pra cá? É. Tô achando que esse GPS tá fazendo algo de besta. Hã? Tô achando que esse GPS tá fazendo algo de besta. Tá louco, Taigão é como? Um dia vai chegar o dia. Vai levar mal não, mano, mas acho que quando fica parado que o moto desse não for eu nem fudendo. Nem fudendo. Tem que ter vontade de tacar a marcha, mano. Caralho, esse é o nome do filho. Parcero, se você desce da moto o cara ia passar no farão vermelho. Pernambuco. É direita aqui? É? Não, não é a outra lá. Aham. Ta com coardido aí, viu? Hã? Ta com coardido. É louco. Vamos lá, rapaz. A direita é a Bahia ali, ó. Pernambuco. Pernambuco. Aê, caralho. Só reta. Já era. Só reta. Só reta aqui agora. Já era. Pode desligar. Pode. Oxi, é o cara da Taigue lá. Esse GPS é foda. Tá uma porra. Só reta já cheguei na Geneira. Mano, eu fico bravo com esses farol. Ô, você fica parado no farol com a Taigue? De dia assim eu fico mais carista. Por causa de quê? Eu fico, mas eu fico parista. Você é louco. Se encostar, que nem já encostou dois e já saia fora. Não pagava pra ver não, viado. Por isso que eu não vejo o caminhota por cento. Se eu vim, Fiat, obrigado. Genera, quanto tempo eu vim aqui. Não, mentira. Eu vim aqui esse ano já. Olha as motos ali, rapaziada. Já começa daqui. Olha as motos ali em cima. Tá vendo? Lá é o paraíso das motos, mano. Gente, de todo lugar de São Paulo vai lá comprar peça. Pode ver. O Eden mora em Cotia. Encoste pra cá. O motoca. Isso é louco. Lá é como, rapaziada? Tem várias peças. Eu vou lá, eu fico louco, louco. Mas hoje vamos estar indo lá comprar esses adesivos aí. Vamos ver como é que a motoca vai ficar, hein. Ô, dá toda uma atenção lá pra nós, rapaziada. Segue o pessoal que tá dando uma força pra mim lá, ó. O JR. O pessoal que tá pintando lá, os parceiros, entendeu? Porque, mano, você vai estar me fortalecendo pra caramba também, mano. Trazendo algum conteúdo aqui pro canal, ó. Deixando vocês sem vídeo. E dá uma segue lá o pessoal lá pra fortalecer o trampo deles também, mano. E é nóis. Tamo junto. Só agradece. Se isso fortalecer lá, vai ter cor nova direto na meota, hein. Só aguarda, hein. Mano, vou parar aqui um pouco quando estiver chegando lá o voto, que é só farol. Aí, rapaziada. Acho que agora vai. Opa, e aí? Saca a música Cracolândia. Quem conhece? Foi gravado aqui, ó. Não é exatamente aqui nessa avenida, mas é aqui, ó. Nessa região. Se eu não me engano, é aqui pra esquerda, ó. Vou tentar ver aqui. Ó lá, ó. Vocês viram? Você viram a Cracolândia? Você viram? A Cracolândia. É. É? Você é louco. Muitas pessoas perderam a vida ali, mano. Não totalmente, tá ligado? Mas em sentido que isso é louco. Ó, cuzão. Já imagina eu tô de jeito que tem lá desabrigado. Você é louco. Viciada, cuzão. Bagão é louco, hein. Na volta eu vou te deixar lá, viu? Tá ligado? Tá louco, hein? Tá louco, hein? Quem que tá pedindo favor, já? Samuel. Fala, senhor. Você quer vir alguma coisa? Você vem aqui e vê. Vem, fala. Depois você fala que tá zoando. Então, mano. Você quer alguma coisa aí? Você vem aqui e vai. Olha os caras de meiautas, na maior isca. E eu tô no porro aqui do lado. Olha o Tygon na preta. Ele falou o quê? Eu não trago. Você viu a viatura do lado aí? Eu acho que era a primeira rua aqui, mano, que entra. Não tenho certeza. Acho que é aqui, mano. Apresento a vocês o paraíso das lojas de moto. Então, toma. Olha. E a gente pedindo favor, você tem certeza. Vem pra general, os caras sabem, os caras pedem. Vem amparado pra mim, vem amparado pra mim. Eu mesmo faço isso. Olha, me lido que. Aff, mano. O moleque ligou falando que o moleque mandou o forno aqui no grupo. Que grupo? Esse grupo aí é a era, mano. Aí, foi aqui, ó. Os caras gravaram a Cracolândia, ó. Olha aí pra você ver. Ouviu ali? Tem uma parte que eles gravam aqui, tá ligado? De volta para a casa. Maiceiro. Eu acho que nós não deveríamos estar aqui, hein? É. Aqui pode, cuzão? Hein? Hein? Aqui pode, moto? E tem uma na frente. Pode ver aqui, é só caminhão, louco, ó. Mas só que ainda tem a saída. Olha aí a saída aí, tá vendo? Eu espero. Cadê a saída, Júnior? E aí? E aí? Ixi, Maria. Meu Deus do céu. Fudeu! Esse cara tá lá na frente. Nossa Caralho, mano Que desgraça eu tô fazendo Você é louco, rapaziada Ó a boqueta, mano Ó, aqui pelo menos tem uma moto já Tô mais suave Mas tem que bicar Mas tem que bicar lá pro outro lado, mano Deixi, Maria Shock Oh, vamos pelo Ayrton Senna, né? Pelo Ayrton Senna? É É Apaziada, eu mesmo sou burro Que nem o Ico falou Eu não sei, mano, não, mano Se nós tínhamos a faixa certa ali, tá ligado? Mas quase certeza que não sei não, mano É É Então, assim, né? É aqui, ó Será que pode moto aqui, mano? Que merda Ah, vai tomar Acho que eu tô no lugar errado de novo Quem conhece, aí, mano E tá vendo esse vídeo aí Fala aí o que eu tô falando Mano Só merda, filho Só merda Só merda Tô no lugar errado Certeza Proibido moto Ó Lugar de moto é aqui, ó O Expresso não pode Isso que eu odeio vir pra cá Por isso que eu não vejo, rapaziada Me atrapalho todo nessa marginal aqui, ó Se nós não tomamos uma multa lá, né? Dos táticos Vocês acham o quê? Que vai chegar uma multa ou não? Mano Já se inscreve no canal aí Deixa o like Comenta um vídeo que vocês querem aí E como que a merda vai ficar, mano? Como? Será como? Só vai acompanhando aí, mano Vocês vão ver como que o bichonar vai ficar Naquele modelo Mô, sim Mô, sim Mô, sim Acho que nós estamos indo certo, não é, Júnior? Não sei Olha o caminhão aí, Júnior Aí Olha o motor, cara Rapaziada Eu fico falando no Júnior, mano Tem que parar de falar isso aí, velho Nossa, essa rua, mano Já imaginou essa rua pro grau? É Mas grauzeiro é assim, rapaziada Viu uma rua reta Viu uma rua reta Já imagina grau Grau, liso assim ainda Ó a filha Maria Tá, porra E aí E aí E aí E aí Obrigado.